Mas olha como o time consegue sair bem, desde lá de trás a construção do jogo com o zagueiro, como fez o Fumaça agora. Olha só o que fez o Jôni, mas o arremate do Cadu não foi legal. Estamos no primeiro tempo, 0x0 para a América e a Atletique. A bola chega para o Mariano, escora de cabeça, que bolão, o toque para a linha de fundo do Cadu. Everaldo, substituíram o Ademir. Olha o Atletique como toma com o Alisson, já não está com ele, bota na frente. Está chegando o time do Atletique, chega bem com o Natan, bateu, cruça! A bola passa muito perto. Eu quero ouvir o PC já, se ele já viu um negócio desse, hein? Olha o cruzamento para a grande área, a bola passou e chegou no Everaldo, que bateu de primeira para fora. O Alisson Paulista se protege, a falta é perigosa, a atenção é o Natan, ouve, desvio, a bola vai para a linha de fundo, escanteio. Estamos no primeiro tempo. Conte entregando para Ali. Ali faz o lançamento, esticou o passe buscando o Everaldo, bolão para ele, Everaldo, passou de baixo da pera do goleiro, Everaldo! Gol! Tô com ele! O lançamento, a bola longa, Everaldo... Ele bota mais atrás, Felipe Azevedo, joga curto, Zé Ricardo não está mais com ele. A jogada aqui com Juninho, o valor abriu, Patrick se apresentou na linha de fundo, fez o cruzamento! E volta para a marcação, porque o time do Atletique está com a bola, o passe feito ali pelo Rafael Lucas por dentro, está chegando o time do Atletique. Lá pela direita, sai o cruzamento para a grande área, a bola escorada! Que golaço! Gol! Do Atletique! Olha como tem mais espaço agora no jogo, os dois times buscando um ataque, Carlos Alberto com liberdade pela direita, o Wellington Paulista está no comando do ataque, a bola chegou para o Wellington Paulista, travado, o Wellington Paulista pega o goleiro! Vem o Pedro, hein? Se redimiu naquele lance lá do gol, olha o Carlos Alberto cruzando, naquilo que tem o desvio, a bola está chegando para o Wellington Paulista, mas aí o mérito maior é do Sidimata. É o Sidimata entrava, depois a bola vai para o goleiro, você vê que o Wellington Paulista tenta chutar a bola e acerta o goleiro do Atletique. A bola já está com o Cadu, bota na esquerda o William Ococa, entrou no segundo tempo, ele avança, parte com a bola, que toca ali no Conte, sobrou no Cadu que fez o cruzamento, olha a chance, jure! A bola já está com o Cadu.